Olá, o meu nome é Ivo, venho de Portugal, mais precisamente do Porto, e vim aqui à Turquia, mais precisamente ao Esteticium, para fazer o meu transplante capilar. Fui muito bem tratado, não tenho dor, ofereceram-me todas as condições para ser um dia em grande, e aconselho toda a gente a passar por cá, porque realmente é uma clínica diferente, e é mesmo muito bom. A clínica em si, o tratamento, como eu referenciarei a bocado, não é doloroso, e vale mesmo muito a pena. Vejam os vídeos e as fotografias, obrigado por tudo.